Calma, respira fundo, tranquilizai-vos, não se turbe o vosso coração. Nessa correria que você está vivendo, nessa corrida de querer ter mais, você esqueceu de ser mais. De ser mais paciente, de ser mais filho, de ser mais espiritual, de ser mais pai, de ser mais mãe, de ser mais esposo, de ser mais esposa, de ser mais de Deus. Entenda que o mais importante é ser, que você seja mais do que aquilo que você pode ter na sua vida. Uau, que impactante, que você seja mais do que você pode ter na sua vida. O que vale a pena é aquilo que fica para a eternidade. Eu vejo as pessoas tão preocupadas em ter, em construir e estão tão pouco preocupadas em ser. Seja um melhor pai, seja um melhor esposo, seja um filho de Deus. Olhe para as coisas que Deus te presenteou, a criação que Deus fez para te abençoar. Para que correr tanto para alcançar coisas que você talvez nunca vai ter ou que o outro tem? Para que sofrer porque você não tem algo que o outro tem? Para que correr tanto e deixar de olhar para dentro de você? Olhe mais para a natureza, olhe mais para a sua saúde, olhe mais para o seu corpo, para os seus olhos. Olhe mais para as capacidades que Deus te deu, para os dons que você foi configurado. Seja mais grato. Seja grato pela comida na sua mesa, seja grato pela providência de Deus, seja grato pela natureza, pelo céu maravilhoso, pelo dom de estar vivo, porque você hoje abriu seus olhos pelo ar que você está respirando. Seja mais grato. Olhe para tudo que Deus tem feito por você. Seja grato pelas vitórias, seja grato pelos livramentos. Nós corremos um sério risco de correr demais, de trabalhar demais, de lutar demais por coisas que vão passar. E aí a gente não vai viver coisas tão maravilhosas que estão acontecendo agora. É o sorriso dos seus filhos, é uma comida deliciosa na sua mesa, é o ar que você está respirando, é a bênção que Deus te deu de ter uma família. Seja mais grato, seja mais grato, viva mais no presente, seja a presença. A sua família não quer aquilo que você pode dar para ela, mas a sua família quer aquilo que você pode ser para ela. Seja mais presente. Brinque com seus filhos, brinque com seus pais. Tenha momentos de intimidade com a sua família. A sua família é algo tão precioso, tão precioso, que quando Deus veio para essa terra, Ele abriu mão de tudo, castelo, reinos, tronos. Mas não abriu mão de ter uma família. Ele quis ter pai, quis ter mãe e quis ser filho. Calma, não se turbe o vosso coração. Tranquilizai-vos, sou eu, disse Jesus. Os apóstolos estavam com tanta aflição, prestando atenção no tamanho das ondas, na força da tempestade, e não conseguiram perceber que era Jesus que estava indo ao encontro. Que era Jesus que estava deitado no barco junto com eles. Calma, não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Renuncia hoje. Renuncie todo o mal que você está vivendo, toda essa ilusão de correria, de construir mais, de alcançar mais, de ter o que você não tem e comece a ser grato, comece a ser grato com todas as graças que Deus derramou sobre a sua vida. Eu sou o Tony Alisson. Que Deus te abençoe.